Oi, gente! Aqui tá falando é a live do vídeo e hoje eu tô aqui com a Gabi! Oi, gente! E hoje vamos jogar StumbleGuys! Eu adoro esse jogo. Sim, hoje eu tô aqui com a Gabi. A gente jogando é uma loucura, entendeu? A gente grita, a gente chora, a gente berra, a gente... Não, a gente chorar é muito... É, né? Vamos jogar aqui, mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo se vocês irem mais vídeos de StumbleGuys com a Gabi, com o Lucas... Com todo mundo! Com todo mundo aqui, ou só comigo... Então, vamos começar? Estou gravando aqui a minha tela. Eu tô jogando o celular da Gabi, por isso não tem tanta skin, a gente acabou de baixar esse StumbleGuys aqui. Então, bora ver se tem mais personagens. Olha, tem uma menina aqui. Eu vou usar essa menina. Eu vou continuar com o ninja que eu tô, que vocês vão ver durante o jogo. Verdade, vamos ver durante o jogo e vamos clicar pra jogar. 1, 2, 3 e... Ah, não, a gente tem StumbleGuys. Ah, é verdade! Não, a gente já começou a jogar sem estar no grupo uma da outra. Quem cria o grupo? Eu vou criar o grupo. Gente, é porque é que nem... Aqui, ó. Aqui, eu jogo 3, 2, 7, 7, 8, 2... É que nem Among Us, que a gente tem que... Criar uma maçã. Isso. A Gabi já tá aqui, a Bibi e ele, então vamos jogar. A Bibi era. É, a Bibi era. Um ninja amarelo que vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu tô muito animada. Ai, eu tô animada. Só que eu não sei se eu vou passar na primeira parte. Gabi, qual o mapa tem mais esse outro pra jogar? Eu quero jogar o Block Dash. Não sei. Você não sabe? É um dos meus favoritos. Ah, tá. Agora ele vai spin do World. Gente, eu não sei. Eu sou muito ruim deles. Olha, eu sou esse aqui que tá do lado dela. Ela que tá andando igual um velhinho. Vai, começa a andar. Meu Deus, essa questão. A Gabi tá do meu lado, ela tá perna. Eu acabei de cair. Se eu gravasse a tela da Gabi, eu ia ser muito engraçado, gente. Mas pode ter um vídeo de game pro canal da Gabi, quem sabe. Sim, gente. Se vocês quiserem o vídeo de canal, né? Lá no meu canal. Com a Laila. Comigo. Porque eu sou gay versus... Isso. Ai, gente. Ai, gente. Acho que eu vou me classificar. Meu Deus, eu caí, Laila. Eu vou perder. Ai, meu Deus. Acredito. Calma, 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 calma. Isso. Vamos me qualificar. Qualificar. Ai, Laila, eu vou cair. Ai, meu Deus, como eu odeio quando eu pulo. Parece que eu tô nadando. Negócio trava. Ai, eu gosto. Gente, o que eu disse? Com a Gabi, ela ganhou uma piada. É muito bom, gente. É muito bom. E a gente já se qualificou. Espero que a gente se qualifique até o final. Tem uma vez que eu fui só nas duas, não? Verdade. Era, acho que daquele do Mel, não? Do Mel, do Mel, do Mel. Aí a Gabi, tipo, ela escorregou e eu ganhei em primeiro lugar em tudo. Exato. Pronto, agora a gente vai pro próximo mapa aqui. Vai, gente. Eu quero que seja do gelo. Não, eu quero que seja do laser, mas é difícil ver o laser. O do, sabe, o tobogã aquático? Ele me persegue toda vez. Ai, eu odeio esse mapa, mano. Eu não consigo passar nem da primeira fase dele. Tá, é um bem parecido com o outro, mas também não é. Ai, gente, esse é muito difícil pra mim, assim. Não, gente, calma. Meu Deus. Beleza, já estou tudo sem. Tá aqui do teu lado, sou eu. Ah, legal. O que é isso? Tá tudo safe por aqui agora. Ai, eu tô juntinho com a Layla, gente. Vou tentar passar por esse lado. Beleza. Ai, eu tô com medo. Eu tô passando tranquilamente. Ai, eu caí. Layla, já era? Não. Não, porque já era, Gabi. Não, porque já era, porque já veio 50 atrás de mim. A esperança é o último que morre. Não, mas já veio 30 atrás de mim. E quem vai se qualificar em primeiro? Ai, meu Deus. Ai, eu ainda tô chegando. Gente, eu me qualifiquei primeiro, porque eu já joguei tanto esse mapa, que eu já sei tudo. Tudo bem, não. Tem gente que usa burro, velho. É o meu primo, por exemplo. Tem gente que trapaceia, mas tipo, eu não sei quais são as coisas. Eu não sei também não usar. Eu só sei do mapa da lava, porque no TikTok toda hora me aparece. Isso é vulgar e mapa da lava trapacear. Ah, não. O que a gente odeia, velho. O justo do parque aquático, que a gente não sabe. Gente, se eu ganhar. Eu sou... Tá. Vai, moço. Ó, o moço já começou me empurrando, ele acha que é certo isso. Eu acho que é certo. Nossa, mano, eu consegui passar. Beleza, eu consegui passar aqui. Ai, eu tô na frente da lava. Gente, se eu ganhar primeiro, eu juro que senhor. Se eu ganhar primeiro, gente, eu vou dar um grito. Esses vizinhos aqui vão ter que me aguentar até amanhã. Ai, eu caí. Ah, não. Será que eu vou ganhar? Não, pela primeira vez na minha vida, talvez eu ganhe esse mapa. Pela primeira vez na minha vida. Gente, eu não acredito. Não sei se eu sou uma coisa dessa. Vai, vai. Eu confio em mim mesma. Eu confio em mim mesma. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu não vou fazer a conta. Eu ganhei. Ela ganhou, gente. Ah, você tá gravando aqui e a gente tá mostrando. Gente. Eu. Gente, eu juro. Ai, nossa, eu não acredito que eu caí Eu sempre caio A primeira vez que joga no celular já ganha Tá bom, bora pra gente já tá... É, vamos, vamos Bora jogar Próxima rodada, gente Eu disse que era uma piada E eu não tava mentindo E acontece muito mais gritos É, gente, é tipo isso, entendeu? É, e disso pra mais Quando está a coelhinha também é uma coisa Não, na hora que eu perdi É o meu mapa Tá bom, bora jogar Tudo bem Tudo bem O que importa é que a gente não cai É, entendeu? Caso que é muito complicado Eu não caí Já caí Já caí É muito complicado não cair Caí de novo Ah, voltei Tá O cara tá tentando passar na minha frente Mas eu não vou deixar a carinha Você não vai passar Então, só pra dizer que eu sou a última Não sei se isso é uma notícia triste Ou uma notícia péssima Mas tudo bem Não Bolinha da minha cebola Suf, eu achei que a bolinha tinha caído em mim O negócio não tá... Gente, eu não sei porquê Será que é... Tem que eu se qualificar em primeiro lugar Isso mesmo Vai lá, prendeu Vai, 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 vai Eu tô chegando Vai, Gabi, se solta! A gente é muito boa Não, quem já tem foi também boa Eu passei, né, gente? Não, você tá se qualificando em todas Não, é verdade Não, é É você só caiu Gente, é porque os trocinhos aqui é tudo pequeno Mas os caras têm um mapa que eles querem derrubar, gente Eles dão um soco Mano, nossa, que é indignada Porque quando você compra o passe de batalha tem algumas coisas especiais Pode atrapalhar os outros na hora do jogo E o cara... Ah, e esse é o block dash que eu falei pra você? Block dash Ah, nossa Esse aqui eu também sou bem ruim Não, eu gosto, gente Então se eu ganhar, a gente vai... Se a Gabi ganhar, então a gente vai torcer pra ela, né? Gente, gente Tomara que as pessoas... Tente torcer pra as pessoas caírem Porque daí esse, tipo, não é quem esse classifica, entendeu? É quem não morre É quem não morre Vai morrendo, aí vai perdendo, entendeu? Já morreu uma pessoa Falta... Falta... Beleza Já tamo aqui Safes Gente, eu tô super tranquila aqui ainda Esse é meu mapa favorito, então... Esse não, é um dos... Não, é um dos meus mapas favoritos Não, é que eu vou... Não! O garoto quer me empurrar Oxi Não, mas acho que a gente vai ganhar Falta só duas pessoas pra morrer Tá Então vamos torcer agora Pra isso acontecer Ai, meu Deus Ah, não Agora já era, Laila Ai, meu Deus Já era Ai, caí Ah, não, não caí Não, não caí Eu tô aqui AAAAAAAA Vamos classificadas Não, perdi Obrigada, fãs Laila, cinco pessoas foram classificadas Então a gente tem mais chance de... Eu amo laser! Eu amo laser! Eu amo laser! Eu amo laser! Não, Gabi, eu confio em você e na sua obrigada Não, eu não confio Não, eu não confio Eu não confio Não, eu confio, gente Calma, vamos lá, fé de Deus Tá, cadê o próximo laser? Cadê o próximo laser? Cadê o próximo laser de um poro mesmo? Ai, pior que... Chega mais difícil Nossa, gente... Só ficou eu e o garoto Eu tive que pular, 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 pular Não, não, não Eu deveria inspirar Eu deveria inspirar Vem pra cá Vem pra cá O garoto já passou Já passou Calma Vem pra cá Pulou um Pulou dois Pular Só tem Pular Só tem Pular 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 Ah, gente, será que eu vou ficar com muito doroso? Vou esperar aqui Pular aqui também Gabi, ela vai me seguindo, gente Ela vai me seguindo Eu tô nervosa Putz Gente, pera, pera, pera Ai, eu liguei! Eu liguei! Eu liguei! Ai, gente! 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 Ai, me miro! Ai, meu Meu Deus Ai, meu Deus Obrigada Eu disse pra eles que eu deixei, mas eu não deixei Obrigada, fãs Obrigada, fãs Obrigada Eu fui borroteira Ai, gente, eu ganhei mais uma coroa Ai, tô com muito Vamos pra última rodada Vamos, vamos, vamos Ai, gente, eu adoro esse jogo Gente, se vocês não gostam de ver duas malucas aqui gritando na sua tela Não assistam esse vídeo com fone de ouvido Eu aviso isso já pra parte final do vídeo Exato Então deixei muito like pra gente fazer estambulgar de novo E que saiba em outros jogos Ai, gente, esse mapa já é outro nível Esse mapa também já é outro nível Ai, meu Deus, a gente já começou ruim Não! Eu passei! Eu passei! Eu passei! Não me empurrem Ninguém tem feito direito Meu Deus! Vai, moço Não! Mas eles estão bugando tudo Que filha! Eles passam tudo ligeiro Ah, mano Nossa, eu achando que ia chegar em primeiro Eu achando que ia chegar em primeiro Mano, as duas rodadas que a gente já jogou Nós duas ganhamos Uma você e a outra Ai, ninguém escolhe e fica agora Ai, ninguém ganhou agora Ai, ninguém ganhou agora Não, eu tô em primeiro quase chegando Eu também Eu já tô tipo na... Ai, gente! Eu vou chegar em primeiro Vai, moço Eu vou chegar em primeiro Eu vou chegar em segundo 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 É só o cerqueiro Calma, gente Calma, gente Calma, já vamos escolher Já tô conseguindo mais qualificar Que emoção Eu nunca cheguei tanto assim na minha vida Eu queria, eu tô te dando sorte Eu quero recompense Eu quero recompense Eu sou uma recompensa Ai, gente Ai, gente Agora Próximo mapa Espero que seja da Títer Não, se for aquele lá do planeta Ai! A gente vai passar A gente vai, esse a gente vai, esse a gente vai O problema é que a gente empurra a gente nesse Não, não, mas acho que a gente só empurrou Sabe com a tática? A gente espera um pouquinho É, vai, vai, moço Vai Espera os dois passarem Aqui Vai, moço Isso, já foi Agora a gente já pode ir Vamos atrás, vamos atrás, mano Vamos atrás Pior que essa é só oito Pior que tem pouca pessoa Aí não tá... tipo, muitas pessoas não arriscam Gente, vai Pronto A Gabi foi Eu fui Vai, gente Vamos lá E a gente não vai Entendeu? Vai, moço Moço, vai A única opção se foi Gente, se vocês não forem a gente vai perder Vocês querem que acabe o tempo? Então é melhor vocês irem? Não, eu vou cair Não, eu vou cair Parem de me voar E agora? Vamos lá A gente tem que ser rápida A gente tem que ser mais... Isso, isso A pessoa foi boa E o bambuco ali fica... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente vai perder Não Estou louca Ai meu Deus Ai meu Deus Ai que você é uma tomada Meu Deus, eu tô nervosa Ai que eu tô nervosa Quero ver que vai cair o mapa que eu não sei O mapa que eu não sei Cai o planeta Comeia Olha, eu tinha tudo pra ir ver Eu tinha tudo pra ir ver Ai, melhor ficar esperando Ela me ensinou Não, eu vou cair Caiu? Não, sai Vídeo de novo Cai Ai, eu caí tudo Vamos, moço Ou você anda ou você fica Você quer ficar? Então você vai perder Ainda tô na primeira comércia Sério? Eu ainda tô na primeira comércia Ai, ai Gente, a gente tem que ir pegando o máximo Gente, eu morri Não, Gabi, me assiste, me assiste Me assiste então, eu e mais uma pessoa Lá, você ganhou Ai, gente Você foi pro professor, pro professor Que eu ganhei, você ganhou Você ganhou Ai, meu Deus Que emoção Eu acho que o Tambo Gaia vai eleger a gente as melhores A gente ganhava as 10 coroas Só por isso, entendeu, gente? Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Deixa muito like nesse vídeo Porque eu quero muito parte 2 Eu também Então, super beijo E tchau Tchau Obrigada.